Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene e bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurantes E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Muito equilíbrio Na primeira rodada Do Beira Rio Campo de Futebol Promovido pela Liga do Major Prato Você vai discutir os resultados E vamos bater um papo com a arbitragem do torneio Está no nosso estúdio O coordenador Samuel Rodrigo E também o coordenador Júlio Cedro Vai falar tudo sobre esse campeonato E a arbitragem de Montes Claros E mais Ganha aí a Corrida de Santos Reis Será no próximo final de semana Mais informações aqui no nosso programa Essas e outras notícias Agora Foi realizado no campo do Beira Rio Saída de Pirapora A primeira rodada Do Beira Rio Campo de Futebol Promovido pela Liga do Major Prats A liga que organiza a Copa e o Campeonato E esse ano está inovando Oito equipes Estão participando Lá do Beira Rio Campo Nós convidamos agora Ao invés de convidar os diretores Atletas Nós convidamos aquele Que sofre muito na beira do campo Quando o apita bem Ninguém fala nada Quando o apita mal Todo mundo cai matando em cima dele É a arbitragem de Montes Claros Estou recebendo agora Os dois coordenadores O Samuel Rodrigo Que é um dos melhores árbitros De Montes Claros E também o coordenador Da arbitragem lá Do Beira Rio Campo O Julinho Júlio Cedro Samuel, seja bem-vindo Ao nosso momento esportivo Obrigado Prazer É todo meu que estar com vocês aqui Participando aqui com vocês Dessa matéria Julinho, também seja bem-vindo Ao nosso momento esportivo Muito obrigado Eu que agradeço Já estou assido aqui Essa oportunidade maravilhosa De estar aqui Falando Desse quadro de arbitragem Nossa Tem cadeira cativa aqui Aqui quem trabalha bem Tem cadeira cativa Aqui é o canal De todos os esportes A gente apoia Lembrando que esse ano O programa completa Dez anos E a gente promete Com nossos parceiros Karine Lessa Com a emissora aqui Com o Neguinho dos Lanches Maximin Fazer um grande evento Estamos pedindo até sugestões A gente vai fazer Uma grande festa aí E vocês estão aí Na arbitragem Porque a arbitragem Merece o trabalho Queria que vocês falassem Um pouco da arbitragem A gente sabe que Arbitragem É o É o Saco de pancada Vamos dizer assim Em termos populares De um jogo de futebol Quando ele aparece Todo mundo fala Que é a culpa da arbitragem Quando ele apita bem Ninguém fala nada Só fala quando eu erro Que opinião de vocês aí Júlio Uau Rubens A gente Já sabemos também Do nosso compromisso E da pressão Que a gente Vai ter É tanto que a gente Mesmo Eu mesmo sempre passo Com meus colegas Nas minhas coordenações Porque Arbitro é o seguinte Ele tenta sair Da casa dele Já focado Para o trabalho Que ele vai fazer E sabendo ele Que a pressão Não vai ser fácil Nós árbitros amadores Somos assim E todos estão Graças a Deus O nosso quadro de arbitragem O ano passado Foi muito boa Tivemos um êxito Muito bom Juntamente com o nosso amigo Aqui Samuel Que vem fazendo Um trabalho excelente Aqui dentro de Monsclar E muito elegiado Em todos os campeonatos Que ele trabalha Então isso deixa a gente Super satisfeito De erguer essa bandeira E levar esse barco Para a frente Samuel, eu queria ouvir A sua opinião Você é um dos bons árbitros Queria que você falasse Também a respeito Dessa Desse rótulo Que coloca na arbitragem A arbitragem Realmente tem muita culpa Hoje está difícil Aptar ou não? Olha Eu creio que hoje É um pouco difícil Mas também eu creio Que já melhorou bastante Como você disse É melhor o árbitro Sair de campo Sem ser falado Sem ser falado Ninguém falar nada Do que sair criticado Mesmo que não vai ter elogios Mas é melhor do que sair Ali Muitos criticando Então Graças a Deus Hoje Temos feito um bom trabalho E Vemos aí os times Com respeito Com ali Ajudando a própria arbitragem Porque eu creio Que eu sempre falo também Que para uma arbitragem Ser completa Uma arbitragem Ser boa Uma arbitragem Dá tudo certo Em um jogo Tudo depende também Dos times Depende também Dos atletas E Estes campeonatos Que vimos aí passando Graças ao bom Deus Aí também E a coordenação Dos campeonatos Os times Estão vindo assim Com outra mentalidade E estão aí Sendo bem disciplinados Por seus dirigentes Por sua equipe Pois é Eu queria outra pergunta Para vocês Para ficar à vontade Júlio Se quiser interromper Ou completar alguma coisa Vocês apitam o campeonato De regiões consideradas De alto risco De um número de violência grande Falavam-se que era De violência grande E isso não tem acontecido Porque todo mundo falava Que o Santos Ex Que tinha o King Guimarães E a adjacência Ninguém queria apitar Porque a violência é muito grande No Santos Ex Eu vou citar o Santos Ex Você não vê isso Quando o cara apita Ele é punido Fica muitos jogos Suspensos Queria que vocês falassem Tem violência Durante esses campeonatos Vocês estão apitando Por que vocês apitam O Major Prates A Copa E agora o Beira Rio Campo Sim Eu lembro que Quando eu era da Liga O pessoal Trabalhava na Liga Montes Clarence de Futebol O pessoal sempre comentava Que para um árbitro ser bom Ele tem que passar No campeonato de Santos Reis E aquilo ali Ficava na minha mente E muitos falavam Que ali Os jogos ali Era mais complicados E vem na mente da gente A questão de um bairro Periférico Campo aberto Um bairro perplicado Campo aberto Então Vem na nossa mente A questão da segurança também E fica ali Aquela pergunta Será? Vamos lá? Ou não? Então Eu tive um convite De ir para o Santos Reis A primeira passagem A primeira passagem minha Em um campeonato De bairro De campo aberto Foi no Santos Reis E só elogio Um campeonato também Muito bem organizado E onde os atletas ali também São amigos São pessoas sinceras E nada de violência Nada de coisas Que poderia acarretar Outro tipo de coisa Assim mais grave Mas graças a Deus Ele também Tudo beleza Um campeonato Muito bem organizado E muito bom também De trabalhar É claro que tem jogos Pegados Jogos Mais acerrados Então É assim A gente tem que estar Mais em cima Mas é também Um campeonato muito bom E todos os outros campeonatos De bairro Campo aberto São bons também São pessoas disciplinadas Não tem essa questão Assim de falar Só de violência Se casa Às vezes acontece Com certeza É uma atleta É discutir com o outro Querer brigar Alguma coisa assim Mas ali a gente acalma Os ânimos ali E tudo Todos são amigos E volta tudo em paz Ali Julio Ele falou aí A questão de São amigos Não é complicado Você apitar jogos de amigo Outra pergunta Quando termina o jogo Vocês ficam na mesa de roda Com o pessoal Não compromete não Compromete 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 Até porque É o que eu passo Para os meus colegas De arbitragem Porque na realidade Nós somos uns prestadores De serviços Vamos lá Prestar o nosso serviço Não é que é proibido Mas é questão de ética Terminou o seu trabalho Segue o seu destino Para sua casa Que aí você leva A sua vida particular Do dia que você quiser Você quer tomar uma Toma Aí outra coisa Porque é sempre Como meio complicado O time que perde Ou que ganha Você vê o Apto ali Envolvido com eles Não é bacana O time que perdeu Vai ter A credibilidade Exatamente Comigo mesmo já aconteceu O caso De Apto Acontecer assim E lá no próprio Major Pratos Os times todos Vetaram ele É Pediram para não Colocar ele Tanto que eu estou Levando agora Nesse terceiro ano Meu que eu estou Lá à frente Vamos ver se Se os times Deixa ele trabalhar Porque na realidade É meio complicado Para a gente A gente Tenta fazer Também a opinada Das opiniões Das equipes Porque quando todas As equipes Pedem a rejeição Do Apto Fica complicado A gente É Na final do campeonato Do último agora Eu vi que teve Isso Um Apto Não vou citar O nome dele aqui Mas ele Os times Não queriam Exatamente Que ele apitasse E foi o Zé Doido Que apitou Parece Não foi isso E tinha outro Apto Que não queriam Isso Esse Apto Continua apitando Esse ano Continua Continua Eles só não queriam O final Isso Porque Foi o que eu falei Com eles também Porque eu acho O seguinte A gente não pode Generalizar E nem muito menos Ficar falando Crucificar o Apto A gente Somos pacíficos De erro Até os profissionais Com toda Tecnologia Que tem Com mais O VAR A gente está vendo Que eles estão falhando E que somos nós Para ser perfeito O que eu peço Para a minha turma É sempre ter foco Naquilo que está fazendo Foco Esquecer O que a torcida fala O que deixou Porque ali é só você E Deus Então faz seu trabalho Apresenta na mão de Deus Que eu sempre elogio todos Porque na realidade Nós somos muitos E muitos bons Porque só de você Conduzir uma partida Aquilo que eu estou falando Você e Deus Pegar um jogo Lá no Beira Rio Agora não Porque esse agora O Beira Rio Campo Eu quero ter desde já Parabenizar O seu Inei Fazendo um belíssimo trabalho O Inei O cara fantástico Está sempre à frente E confiou de novo No trabalho Tanto meu Como do Samuel Para a gente estar à frente Lá desse Beira Rio Campo E nós não pensamos Mais que duas vezes Em pegar Porque a gente sabe Da credibilidade E da responsabilidade Que ele tem de conduzir O campeonato O Beira Rio Campo É um local bonito Vocês vão ver imagens Daqui a pouco É na zona rural Saída do Poço Barral Campo Gramado Gramado Público muito bom É melhor apitar lá Do que apitar no terrão aqui? Ah, com certeza O Gramado ajuda O Gramado ajuda Ter um jogo melhor Um jogo mais bonito E lá também A gente consegue Ali é cercado Então Tem a compreensão De todos De ficar do outro lado Da tela O pessoal obedece? Porque é difícil Sim, obedece Muitos obedecem Então A gente acaba Tendo uma segurança Ali maior Mas é muito bom Muito melhor Do que Uns campos de terra Que nós estamos Tendo na nossa cidade Que é uma vergonha Muita pedra Até perigoso Para os atletas Pedra Buraco Então Fica complicado Então lá Está de parabéns O campo lá Bem organizado Nós estamos batendo papo Com os árbitros De Montes Claros Da arbitragem Moc Estão apitando Beira Rio Campo Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo com eles Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri